Mas Ruby, minha filha, como assim você está abandonando a sua bebezinha? Ah mamãe, para de drama, você sempre quis uma neta, agora pronto, você terá uma neta exclusivamente pra você cuidar sozinha Isso não é justo, não é porque o seu marido foi embora que você precisa abandonar a sua bebê e eu já estou de idade e eu não tenho como olhar ela Ai quem não tem como olhar essa bebê sou eu mãe, olha só pra mim, eu sou jovem, eu tenho 25 anos, eu tenho um mundo inteiro pra conquistar E uma filha nessa altura do campeonato só vai atrapalhar os meus planos Eu não acredito, eu não acredito que eu estou ouvindo isso da minha própria filha Ai para de drama dona Elza, para de drama, ela é uma bebê e olha só pro lado bom da história Quando ela crescer ela vai ser sua companheira e vai te ajudar na casa do mesmo jeito que a senhora queria que eu ajudasse e eu nunca quis ajudar Olha, tudo bem, já que você está fazendo isso com a bebê, você nunca mais vai ver ela e nem eu quero mais te ver, isso é desumano, desumano Ai meu Deus, quanto drama, depois ela vai me agradecer de ter abandonado essa bebê com ela, eu é que nunca mais quero ver nenhuma de vocês duas Pobrezinha de você, minha neta abandonada tão pequenininha assim, mas pode ficar tranquila, a vovó vai fazer todo o possível pra te dar todo o amor e carinho que a sua mãe não pode te dar, minha netinha Eu vou agora preparar um leitinho pra você, tá bom? Fica aí brincando filha, meu Deus, que tragédia Ah, já não era sem tempo Rubia, e aí demorou tanto por quê? Ficou com dó da sua bebezinha foi? É claro que não né Wesley, eu estava falando com a minha mãe, a velha até entender que eu não podia ficar com a menina demorou um século Ah, ela não precisava entender, por mim abandonava ela em qualquer lugar, você ainda foi boazinha de deixar com a sua mãe Ah não né querido, ah não né, abandonar a bebê em qualquer lugar também não é pra tanto, pelo menos ela com a minha mãe vai ter uma criação Ih, vai dar uma de boazinha agora é, mas o importante é que agora nós vamos poder curtir a nossa vida Ah, eu não vejo a hora Oi, tá na pista aí meu, tá doida? Ai meu Deus do céu Quer que eu dirija aí? Não, não precisa, não precisa E pra onde nós vamos agora? Vamos para a Levitopia? Sim, sim, vamos ganhar o mundo, não temos destino No dia seguinte Vamos minha netinha, nós precisamos ir lá no mercado comprar as coisinhas pra você Não chora minha filha, não chora Se você chorar, a vovó chora mais ainda A Elsa? Meu Deus do céu, o que aconteceu dona Elsa? Por que a senhora tá chorando assim? Sra, eu nem te conto, você acredita que a minha filha abandonou a bebezinha dela? Você acredita nisso? Meu Deus, eu não acredito que ela teve coragem de fazer isso É sério que a Rúbia abandonou a bebê dela assim tão pequenininha? Pois é, eu também não acreditei que minha filha tivesse coragem de fazer isso, mas ela fez Olha só a pobrezinha, agora ela vai crescer sem mãe Olha, dona Elsa, eu sinto muito, tá? Mas olha, no que a senhora precisar, eu posso cuidar da Laricinha pra senhora Se a senhora precisar ir no médico, no banco, fazer alguma coisa, é só deixar ela na minha casa, tá bom? Tudo bem, mas eu vou fazer de tudo pra poder cuidar da minha netinha Eu ganho um pouco com a minha aposentadoria, mas eu acho que dá pra nós duas se manter Muito obrigada, Soraya, muito obrigada De nada, de nada A senhora tem certeza que não quer que eu fique com ela pra senhora poder sair? Não, não, pode deixar, eu vou junto com a minha netinha, né? Tá bom, dona Elsa A gente pelo menos vai passear um pouquinho Tchau, obrigado, Soraya Tá bom, tá bom, Deus acompanhe Nossa, pobrezinha da dona Elsa, já de idade, tendo que criar uma netinha desde bebê Essa Rúbia nunca prestou, ela nunca me enganou Alguns anos depois Olha, dona Larissa, está perfeito, prontinho, prontinho, eu tenho certeza que esse clipe será um sucesso Ai, Marcelo, ficou bom mesmo? Ai, ficou, ótimo, ficou Ai, com licença, Marcelo Eu trouxe aqui uma aguinha com um pouquinho de limão, minha filha Ô, dona Elsa, espera só um minutinho, que eu tô conversando com a Larissa Nós precisamos conversar sobre algo de trabalho Depois a senhora dá água pra ela, tá? Ah, tá bom, Marcelo, mas ela tem que hidratar as cordas vocais, Marcelo Marcelo, deixa a mamãe, deixa a mamãe Me dá aqui água, mamãe, eu estou morrendo de sede mesmo Aqui é minha filha Obrigada Agora a senhora pode esperar ali no cantinho, nossa Eu vou buscar pra você também uma vitamina, porque você não pode ficar resfriada de avó Ah, obrigada, mamãe Olha, dona Larissa, eu sei que ela é sua avó Ela não é a minha avó, ela é a minha mãe Ah, me perdoa, é que às vezes eu me confundo Eu sei que ela é sua mãe, mas de vez em quando ela atrapalha Porque ela vem praticamente em todos os ensaios, em todas as reportagens, em todos os trabalhos da senhora E ela acaba se intrometendo demais Desculpa em estar te falando isso, mas eu como seu empregado e seu empresário, eu preciso te alertar Olha aqui Marcelo, eu acho melhor você não tocar nesse assunto mais comigo Ela é minha mãe, ponto final E ela vai sim em todos os trabalhos junto comigo se ela quiser, tá? Tudo que eu tenho hoje em dia eu devo a ela Ela me levou desde pequenininha nas agências Ela correu atrás de tudo Então eu não posso fazer isso com ela hoje Oh, me perdoa, eu não quis ser inconveniente É, mas foi E outra coisa, a mamãe me ajuda muito, tá? Ela é praticamente a minha secretária Você não vê? Ela tá sempre disposta, me dá tudo o que eu preciso Sem ela eu não seria ninguém, Marcelo Oh, meu Deus, o telefone tá tocando, só um minutinho Alô? Sim, aqui é o Marcelo, o empresário da... Sim, sim, isso mesmo Não, esse final de semana a agência de show já está lotada Sim, esse mês, na verdade Temos agência só a partir do mês que vem do dia 15 Oh, dia 18? Sim, sim, pode ser, tá bom? Às 6 horas da tarde Pode anotar aí na agenda Deixa eu anotar aqui na minha agenda também Dona Larissa, mais um show lá na outra cidade Pra senhora do dia 18 do mês que vem, tá? Ah, tá bom, Marcelo Você sabe muito bem que eu não sei o dia dos meus shows E as minhas agendas Quem cuida disso é você, está? Ótimo Ok, senhora, ok Agora deixa eu ir lá Eu preciso ordenar alguns trabalhos para os nossos agenciadores A Rúbia vai se surpreender comigo dessa vez Olha só o tamanho dessa belezinha Ô, Rúbia, vem ver aqui o que eu comprei Fala, Wesley, o que foi que você fez dessa vez? Olha só o que eu comprei aqui, que belezinha Agora você não precisa mais se reclamar que não tem televisão no barraco Onde você arrumou dinheiro para comprar uma televisão desse tamanho? Ah, eu tenho a minha correria Foi o João, sabe? Ele desviou isso aqui e me vendeu pela metade do preço Sabia que não tinha coisa boa por aí Essa televisão não deve nem prestar Nós estamos há quase dois anos sem TV em casa Ah, presta sim, presta sim Olha só, deixa eu ligar aqui Até que está ligando Está ligando, lógico que está ligando, rapaz Olha só Vamos ver aqui, ó O canal, ó Todos os canais pegando Ah, até que enfim Você fez alguma coisa aqui? Presta, Wesley Olha, olha só a imagem Larissa Gonzales Não, não, Wesley Não, deixa nesse canal Ah, o que? Mas por que nesse canal? Que coisa chata Mas, mas não é possível Eu não acredito numa coisa dessas A imagem é muito boa, não é? Não, essa daí é a Larissa A Larissa é minha filha Ah, o que? Sim Aquela bebezinha que você abandonou? Sim, aquela bebezinha é uma famosa milionária pelo que eu estou vendo, Wesley Puxa vida minha Nossa, mas como você não tinha me dito isso antes? É porque eu não sabia, seu panaca Eu estou ligando a televisão agora A gente não tem nem celular E a dele Ai, meu Deus do céu E agora? O que eu vou fazer? Isso é uma ótima notícia Ótima notícia? Por que, seu bobão? O que a gente tem a ver com isso? Sem nem contato com ela, mais eu tenho Ah, mas como assim? Você é a mãe dela Nem com ela, nem com a minha mãe Você é a mãe dela, não importa Então nós temos que requerer os seus direitos Que direito, Wesley? Que direito? Se eu abandonei essa menina quando ela ainda era um bebê com a minha mãe Hoje em dia ela não vai querer saber de mim Ah, mas isso aqui não custa tentar, não é mesmo? É, pensa bem Ela agora deve ser uma milionária E nós temos que bolar um plano pra se dar bem em cima disso Bem, pessoal, isso é uma oportunidade única A dona Larissa está abrindo vagas para trabalhar no agenciamento dela É, na verdade é uma vaga só, repórter Ah, é uma vaga só? Ah, tudo bem Então, pessoal, você pode entregar o seu currículo aqui mesmo na agência E ela estará avaliando o melhor currículo, não é mesmo, dona Larissa? Isso Se você quiser participar da minha equipe Vem aqui hoje e entrega o seu currículo até duas horas da tarde Vamos estar olhando um a um Ah, tá vendo só, pessoal? Não perca tempo Eu tô achando até que eu vou me candidatar, dona Larissa Você pode se candidatar, você é uma ótima pessoa Ah, muito obrigado Na verdade, gente, eu preciso de alguém que me auxilie Que me ajude bastante nos shows Ai, as minhas equipes não estão dando mais conta Ah, nossa, ficamos muito felizes pelo crescimento da senhora E inclusive está fazendo muito sucesso Que carreira meteórica Em um mês já está com milhares e milhares de acesso no YouTube Ah, muito obrigada, está passando agora na sua tela o telefone para se você quiser contratar os nossos shows Ah, não, é, 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 ah, é, eu vou contratar o show, desculpa Então, pessoal, até mais Corta Ai, puxa vida, eu fiquei até nervoso, dona Larissa Imagina, acontece Eu não vou te chamar mais de dona, né? A senhora é tão nova, tão bonita E muito obrigada por ter aberto esse espaço aqui na TV para mim poder divulgar, tá? Imagina, a audiência deve estar subindo nas paredes E aí, pessoal, como que está a audiência? Ah, ó, não falei? Está uma maravilha, dona Larissa Ah, mas é isso, e é isso mesmo que eu vou fazer Ah, vai fazer o quê, hein? Vai fazer show? Ai, você não ouviu não, Wesley, o quê? Ela acabou de falar na televisão? Ouvi, mas eu não entendi nada, o que é currículo, hein? Ela falou que a pessoa vai trabalhar com ela, é isso que eu vou fazer, seu paspalhão Eu vou trabalhar com a minha filha até eu conquistar o coração dela Mas você nunca gostou de trabalhar, vai trabalhar agora Eu vou fingir que eu vou trabalhar, seu pateta E quando eu realmente conquistar o coração da minha filha Eu conto toda a verdade para ela E ela não vai ter coragem de desprezar a mãezinha dela Fala ou não fala se não é uma boa ideia É verdade, mas eu acho que você vai precisar mudar a sua aparência Vai que aquela velhota da sua mãe te reconheça Ah, isso aí é mole, mole Ela não vai me reconhecer Mas anda, vai, escreve aí o meu currículo Eu preciso levar até lá, até as duas horas da tarde Ah, tá bem, e agora, deixa eu ver se eu consigo fazer isso Vai, escreve, você precisa escrever Ah, tá, tudo bem, desculpa Mas eu não sei escrever muito bem, não Vamos lá, vamos tentar Vai falando, vai falando Vai, escreve aí que eu trabalhei na agência Modes Blocks Por cinco anos E trabalhei com aquela famosa também de Live Topia Vai, vai, escreve aí Tô escrevendo aqui, como que escreve Love Blocks É, Love Blocks É L, O, V, E, B, L, A, alguma coisa assim Coloca aqui que a gente dá golpe em bancos também ou não? Não, é claro que não E outra coisa, nossos golpes foi tudo um fracasso Tanto é que a gente mora na casa onde a gente mora É verdade, é verdade E você tem que escrever também que eu tenho experiência em televisão É, o que que pode ser? É, conserta a televisão, pode ser Não, é claro que não Fala aí que eu já fui atriz Eu já fiz a novela das nove, vai Tá bom, novela das nove Isso, que eu preciso impressionar Tem que colocar um currículo assim bem chamativo Que é pra ela me selecionar Tá bom, é, fala que você fez comercial também do, do, de, de tinta De shampoo, de shampoo Porque, porque o meu cabelo é maravilhoso Faz, é, fala aí que eu coloco que eu fiz comercial de shampoo Lavava com, com, com bagaço Não, não, claro que não Claro que não, claro que não O shampoo famoso Tá bom Eu acho que tá bom O que que você acha? Eu acho que ficou bom Ficou bom, aqui ó Tá ótimo, ótimo Me dê esse currículo aqui E agora, o que você vai fazer? Agora eu vou levar até lá Depois eu vou passar Não, peraí Eu preciso passar no salão Pintar o meu cabelo primeiro Eu acho que eu vou pintar de cor de rosa Vai ficar maravilhoso Vai ficar, eu vou pintar o meu também Vou colocar a caju O que 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 tu acha, hein? Vai ficar maravilhoso, Wesley E depois eu vou levar esse currículo pra lá Vamos, vamos, vamos Não podemos perder tempo Ah, nós vamos trabalhar Dá até doido na barriga Só de pensar nisso Ai, minha filha Eu não queria te deixar preocupada, não Mas eu acho que eu vou pra casa Eu tô um pouquinho tonta Ai, mamãe, puxa vida Olha, eu já pedi pro motorista Ele tá aí fora, tá? Pra te levar pra casa Mas olha, assim que eu fazer essa seleção aqui Das pessoas que vai trabalhar comigo Eu volto pra casa pra cuidar da senhora, tá? Porque hoje eu não tenho mais nada pra fazer à tarde Ai, tá bom Minha filha, tá bom Não se preocupe Deve só ser apenas a de verticulite E a labirintite que atacou Eu falei pra senhora tomar o seu remedinho Ai, não tem problema Filha, não tem problema Eu só não vou pra casa com a senhora agora Porque eu marquei aqui com as pessoas, tá bom? E elas devem estar chegando Ai, filha, tudo bem Você gosta de fazer tudo, né? De fazer a seleção De estar nos ensaios Fazer tudo, né? Sim, mamãe, sim É porque o Marcelo também teve compromisso hoje à tarde Eu entendo Tá, vai lá, mamãe Vai pra casa, tá? O motorista tá aí Tchau, filha Tchau Te cuida Beijo Beijo Ai, meu Deus Pobrecinha Vive com essa labirintite atacada Ai, eu tô até perdendo o rumo aqui Ai, meu Deus Onde é esse endereço? Ah, peraí É aqui Mas olha só É ela mesmo Eu mal posso acreditar no que essa menina se transformou É, peraí, Rubia Você precisa encarnar o personagem É, vamos lá É, com licença É, com licença É aqui que tá fazendo a seleção Ah, oi Boa tarde, com licença É, quem é você? Eu vim pra seleção Eu vim entregar o currículo pra participar da sua agência Ah, sim, claro Pode me entregar É pra mim mesma Olha, não é por nada não, viu? Mas se você me contratar Você não vai se arrepender Olha só Por tanto de coisas que eu já fiz na vida Eu já trabalhei em televisão Já trabalhei em telejornais Já trabalhei em todas essas coisas aí de famosos E também eu vou te servir Eu vou fazer tudo que a senhora mandar E estou disposta a aprender qualquer tarefa Olha só Vejamos aqui que você já fez comercial de shampoo É, o seu cabelo é bem fashion mesmo E você também já trabalhou na novela das nove Que interessante Engraçado que eu não lembro de você É, é, é É porque eu fiz um papel lá E depois acabou morrendo a personagem Foi isso Ah, tá Entendi O seu currículo é muito bom, viu? Eu vou fazer um teste com você Isso quer dizer que eu já estou contratada? Isso quer dizer que nós vamos fazer um teste, tá? Hoje mesmo Se você quiser Você pode começar agora mesmo Eu tenho um caderno ali, ó E uma agenda Eu preciso repassar todos os meus shows pra agenda, sabe? Tá tudo acumulado Se você quiser, você pode começar fazendo isso É pra já, senhorinha, é pra já Eu vou fazer isso agora mesmo E você quer algum suco? Um suco de laranja? Uma água? Alguma coisa? Não, não Eu só quero que você repasse a minha agenda Só isso Sim, é pra já Agora mesmo Nossa, mas que moça prestativa Gostei dela Alguns dias depois Eu me divirto com esse programa Mamãe! Ai, pelo visto você está bem melhor Ah, filha Eu estou bem melhor sim Eu acho que eu só estava um pouco cansada mesmo Ai, que bom, mamãe Que bom Olha, mas eu quero que você fique 100%, tá bom? Fazia duas semanas já que você não saía do quarto Então vai ficando preocupada Ah, não Não, não, não Filha Eu vou agora mesmo trocar de roupa E vou te acompanhar Tem muita coisa pra fazer Tem que arrumar a sua agenda Tem que ver as disponibilidades pra mais show, filha Não, mas de jeito nenhum Não que eu não quero que a senhora vá comigo Mas eu quero que a senhora esteja 100% antes de ir Tá bom, mamãe? E não se preocupa Tá dando tudo certo Eu contratei uma pessoa maravilhosa, mãe Ela cuida tão bem de mim, sabe? Ela cuida das minhas Parece até a senhora Ela cuida das minhas agências Ah, sim, mãe Não se preocupa, tá? Cuidado, filha Cuidado Você tem muitas riquezas Tem muito dinheiro Não pode deixar na mão de qualquer um, filha Não, mãe Mas ela não é qualquer um Ela é maravilhosa Ela é incrível Depois, quando a senhora puder ir lá A senhora vai acabar conhecendo ela, tá bom? E eu faço questão que a senhora me acompanhe Mas eu quero que a senhora fique 100% Então eu quero que a senhora descanse hoje Já que a senhora amanheceu melhor E amanhã a senhora me acompanhe O que a senhora acha? Ah, tá bem, filha Tá bem Eu confio na sua intuição Se você diz que é uma pessoa boa Deve ser uma pessoa boa Na verdade, eu já falei dela pra senhora Mas a senhora estava tão ruinzinha Que eu não comentei mais Fiquei com medo de atrapalhar Agora deixa eu ir, mamãe Eu tenho tanta coisa hoje pra fazer Até mais tarde Ah, tá bem Tchau, eu tô feliz que a senhora tá bem, tá? Ah, eu tô ótima Beijo, fica com Deus Tchau, filha Ai, essa menina é uma menina de ouro Mas eu não vou ficar aqui, não Eu vou fazer os bolinhos de chuva Que ela ama E vou levar de surpresa pra ela lá no estúdio Ela vai ficar tão feliz E eu já aproveito e já conheço quem é essa pessoa Ai, eu não acredito Não acredito que, enfim, esse documento ficou pronto Ai, Wesley fez um bom trabalho dessa vez Agora é só pedir pra Larissa assinar esse documento Ela vai achar que vai tá assinando um documento qualquer como os outros Mas não Depois que ela assinar esse documento Ela vai passar toda, toda a fortuna dela pra mim Ah, só falta esperar ela chegar aqui no estúdio E enfim, eu serei milionária Depois dessas três semanas passando trabalhando com ela Eu tenho certeza que ela confia plenamente em mim É, bom dia Ah, bom dia, bom dia Querida, até que fim você chegou Eu estava ansiosa Temos um trabalho para fazer Ah, sim O Marcelo comentou comigo É hoje às três horas da tarde, não é? Ah, não, querida Mas não é esse trabalho É outro Olha, você precisa assinar esse documento aqui, tá bom? Ah, tudo bem Não tem problema Eu assino sim Mas é pra fazer o que, hein? Ah, é Esse papel aqui É um papel sem importância É só os pagamentos dos funcionários que vão tocar nesse trabalho Ah, claro, claro Então me dá aqui Eu assino mais tarde Ah, mas por que assinar mais tarde? Você precisa assinar agora Mas mudando de assunto O que aconteceu com o seu cabelo que estava rosa? É, 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 é que eu resolvi Eu troquei de shampoo, sabe? E aí saiu a tinta Mas eu vou comprar outra tinta cor de rosa ainda hoje Ah, tá bom É só por curiosidade mesmo Porque isso não tem importância Ah, obrigado, moço Pode ficar com o troco A minha netinha vai ficar muito feliz quando me vê Ela adora esses biscoitos Ah, e eu já fiz o suficiente também pra essa nova funcionária dela Mas o que é aquilo? Não, 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 não pode ser Não pode ser Aquela ali é a Rúbia Eu conheceria a minha filha em qualquer lugar O que será que essa mau caráter está fazendo aqui? Mas ela não pode me ver Eu preciso descobrir Tenho certeza que ela está tramando alguma coisa Ai, deixa eu ir logo embora Isso, Larissa É só você assinar nessa linha da frente e uma rúbrica atrás Ai, tá bom, tá bom Ai, essa não Celular agora Oi, Marcelo Agora? Não, não, eu não trouxe pra cá Eu tô aqui na agência Não, mas não tem problema Eu tô pertinho de casa Não tem problema Eu passo lá agora mesmo e já tô indo aí pra você, tá? Eu já tô indo Dona Larissa Ah, Rubio, eu já volto, tá? E trago o documento pra você Ah, mas que droga Ela foi embora sem assinar o documento? Ah, tudo bem Paciência Não tem problema Mais tarde ela assina E aí sim Tudo vai dar certo E serei milionária Inclusive dona Dessa agência de música aqui Ai, meu Deus do céu É um papel sem importância Eu só preciso assinar Porque a senhora sabe como é que é Enquanto a senhora olha aí o papel Eu vou buscar aqui o que o Marcelo me pediu, tá? Ai, meu Deus Onde é que será que tá aquilo que o Marcelo pediu pra mim? Minha nossa Mas era como eu suspeitava Esse papel aqui está dizendo nas letras miúdas Que a minha filha ao assinar esse documento Vai passar toda a fortuna dela É pra essa É pra essa vigarista Eu tinha certeza que ela não tinha se arrependido E não veio aqui pra fazer as pazes Ai, achei o pendrive com as músicas Até que enfim Agora eu preciso ir lá na agência de novo Levar esse papel pra minha funcionária E fazer o que eu tenho que fazer Mãe Mãe Eu preciso do papel Eu preciso levar na agência Ah, filha Tá aqui Aqui está o papel Ai, tá Tá aqui Obrigada, mamãe Até mais tarde Ah, por nada, filha Filha, eu preciso falar com você mais tarde Ah, tá bom, mãe Beijo Tchau, tchau, tchau Se cuida Prontinho Assinado Ai, agora pronto Ah, pega esse papel aqui Que eu preciso agora me encontrar com o Marcelo Pro meu compromisso das três Ai, ótimo Perfeito É, você fez um bom negócio Ai, tchau, tchau Até mais tarde Bobinha essa garota Agora sim Eu sou a nova milionária E dona de tudo isso aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau